O trabalho da gente tem mais uma ligação essencial mesmo com a linguagem, que é uma linguagem de reprocessamento da música brasileira. Não importa se é uma zabumba, não importa se é uma guitarra, o que importa é quando você está aproveitando aquilo, que forma que você usa aquilo ali. FUMOS, sábado, 10h30 da noite. FUMOS, sábado.